E aí, gente, tudo bem? Aqui é o André, e aqui é o Kuro, e bem-vindos a mais um vídeo de a jornada dos lenhadores hipsters. Exatamente. André, eu quero te apresentar o Juca. Nossa, mano. Onde você conseguiu o Juca? Easter Egg. Então, nossa! Ah tá, você tá levantando. Eu achei que nossa, o Juca tava... Mas, então, galera, o Kuro jogou um pouquinho mais aqui do jogo. Se eu não me engano, ele foi pros vulcões do Himalaia e... Eu tô com o machado mais caro. Ô, louco, mano. Você tá potente, hein? Cara, esse machado é 2 mil, dá uma olhada na potência. Como é que você conseguiu? Comprei na loja. Mas o dinheiro... Ah, é... Você vê que eu tô quase com 2 mil. Vendendo. Não tem um maior, mais que 2 mil, cara? Tipo, 5 mil. Não nessa loja, né? Não nessa loja que eu saiba. Diga. Vamos, me leva pra minha casa que eu quero comprar esse machado. Beleza, tô atingindo. É uma... Acho que uma madeira vai, uma madeira normal mesmo. Porque... Sabe o que eu quero fazer? Eu vou ver o preço enquanto eu te deixo ali na tua casa. É esse aqui? Beleza. Esse é melhor, mano. Beleza. Em uma das lives que a gente fez... Essa aí, menino. E descobrimos... Um inscrito nos levou até o recanto do Bilu. Recanto de Bilu. E a gente não entrou no recanto de Bilu na live. Né? Porque eu queria entrar no recanto de Bilu. Descobri o que tem lá com vocês, galera. Porque eu juro, eu não sei o que tem lá. Eu não pesquisei na internet. Eu quero descobrir com vocês. Então, eu e o Kuro vamos nos aventurar no recanto do Bilu hoje. Eu só quero comprar um machado bonito. É 2040, André. 2040? Isso. Eu nem preciso de carro, pode passar. Eu não preciso de carro. Eu levanto a árvore no meu ombro. A árvore vai ser levada. Olha lá. Olha lá. Eu acho ruim que o carro faz muito barulho. É? Ele vai muito barulhento. Oi. Ih, bateu, bateu. Destruiu. Depois pergunta por que tá fazendo barulho do carro, né, mano? Oi? Olha lá, eu tô me atrapelando. Tá todo louco. Me deixa. Me deixa. Eu quero ganhar 200 pila. Só pra comprar um machadinho novo. Eu quero ganhar 200 pila. Parece uma pata de galinha, essa árvore. Então. É a minha pata de galinha, tá? Deixa eu limpar isso. Não toca! Não toca! Bom, tá bom. Vou embora. Nossa, deu uma mixaria absurda aquilo, mano. Não, não. Beleza. Não deu... Não, não. Deu... Dez... Dinheiro. Dez dinheiros? Tô de ajuda. Vou até quebrar essa árvore e levar lá também, só porque... Você quer ajuda pra pegar a árvore que dá grana? How could this happen to me? Não, não precisa. É que... É tão pouquinho, mano. Eu quero um machado novo e a gente tem que explorar o Bilu, mano. Beleza. Ver o que tem lá. Que é uma caverna. É um lugar totalmente secreto. Eu não sei como é que aquele inscrito descobriu. Ou quem foi. Ele deve ter visto na internet. Não sei como que a primeira pessoa descobriu. Sim. Que é bem escondido e eu meio que lembro onde era. É. E o problema é lembrar. E é um buraco no fundo da terra, galera. Pra ir pro Bilu. Tem um buraco pro universo. Quem tá vendo esse vídeo já sabe o que tem lá. Mas nem eu nem sabia onde descobriremos. Exatamente. Nossa, vou ter que quebrar. Eu vou pegar uma árvore diferente, porque essa aqui não tá rendendo, mano. Beleza. Nada. Eu tô pegando uma árvore aqui pra te acompanhar. Beleza. Tô te vendo ali. Se bem que se eu... Acho que se eu pegar mais uma árvore, essa grande aqui, eu... Acho que daí já dá 2040. Vamos lá então. Partiu. E daí eu pego esse machadão, fico igual o teu. Isso. E eu sei que tem muitos machados secretos e coisas legais. Sim, cara. Que a gente tem que descobrir, mano. Eu quero muito saber como pega machado secreto. Eu sei que isso tem uns muito bons, cara. Eu quero comprar uma barba, mano. Uma barba? Quando eu sentir que eu vou... Quando eu descobri que eu sou digno... Tem como comprar barba? Ah, no Roblox, né? Ah, tá. Mas a gente tem que ser digno de ter uma barba. A gente tem que ter conseguido... Eu sempre sou. A gente tem que ter conseguido descobrir segredos do Himalaia. Encontrar o Bilu... Você tá dizendo que eu não sou digno pra ter uma barba? Ou se eu não ouve minha voz máscula de lenhador? Sou. Você sabia que ter voz máscula é muito mainstream? Sério? Brincadeira. Tô triste. Ah, então, gente. Essa é a minha voz normal. Ai, tudo... E aí, gente? Tudo bem? Aqui é a Curoplayer. Imagina, mano. Nossa. Aqui é a Curo... O dia que a propriedade não aconteceu. O quê? O dia que a propriedade voltou. Nossa, que peso. Porque eu tinha uma voz muito fina nos vídeos. O Robert, então, tinha a voz que... Cara... Se eu via quebrava as taças da sua casa. Tão fino que era. Robert! Que foi? Tach, tach! Quebra tudo. Era muito fininho. Alguém procura... Ó, se você quer ver a voz do Robert, a minha, bem fininha... Procura a gente jogando DayZ, o antigo. Acho que era viagem pro Airfield. Mano... É muito fininho. É muito fininho, cara. A gente era umas crianças jogando aquilo. Mas era divertido. Hoje a gente é uns adultos jogando aquilo. Não, hoje nós é adultos agora. Nós é adultos. Só que não, né? Só que não. Ô, minha árvore não tá pegando fogo, mano. Hã? Mas... Que? Eu tô tacando a madeira no negócio. Ela não tá sumindo. Eu não tô ganhando dinheiro com ela. Ela tá entrando lá no fundo? Entrou lá no fundo, mano. Tá lá no... No fundão, mano. Ué? Tô chegando aí. Ah, do outro lado funcionou. Vou ter que ficar levando. Parece que a da esquerda não tá funcionando, cara. Mas... Sei lá... Bilu ataca novamente. Pois ele sabe que a gente sabe onde ele tá. Pois ele sabe que a gente sabe que ele sabe que a gente sabe. E nem qualquer um é digno do conhecimento. Olha lá. Olha as minhas madeiras tudo presas aqui dentro. Corta elas. Mas tem um monte de cortadinha aqui, mano. Olha lá. Ó, André. Tá bugando minhas madeiras, André. Procura. Você tá me atrapalhando, mano. Aqui não tá entrando as madeiras. Tem que botar no outro. Ah, tá. E daí tu taca a madeira dentro. Ah, não. Para de me julgar. Que lógica é essa? Para de me julgar. Jogo mesmo. Joga. Você vai me julgar? Vai me julgar? Vou te jogar que você tá com madeira na cabeça. Vou te jogar... Eu vou te jogar na mato. Nossa. Daí você vai lá cortar madeira. Eu vou cortar mesmo. Vou cortar madeira. Pera aí. Cortar melhor que você. Nossa, pior que tá... Tá mais chato tirar de um e botar no outro do que ter que ficar cortando uma outra árvore de novo, mano. Ai, meu Deus. Mas tá. Cara, eu tô pensando. O que vai ter naquele buraco, mano? Era um lugar na neve. Sim. Que tinha aquele buraco, tinha um buraco, um sapão que você encontrava no meio da neve, totalmente escondido. Uhum. Eu quero saber o que que tem lá. Cara, eu tô muito curioso, que tipo, ele só abriu e entrou, e a gente não entrou. A gente não entrou, porque eu queria descobrir com vocês. Tem essa madeira ali ainda, mas eu tô, eu acho que eu já tenho grana pra comprar. Beleza. Vou lá comprar. Vai lá. Vamos lá. Vai lá. Cara, eu só quero saber uma coisa. Eu espero que esteja aberto a neve. Ou pelo menos dê pra passar. Pois é, cara. A gente sempre tá, né? Sim. É esse aqui? 2040. Esse mesmo. Ô, senhor chifrudo. Chifrudo. Me vê esse machado. Tô bombado, mano. Tô preparado isso aqui. Oh, yes. Oh, yeah. Obrigado. Vamos abrir meu machadão. Batindo um cara aqui. Mega machado. Tô chegando. Cheguei pra te buscar. Vem. Só vamos, mano. Nossa, estropelou o inscrito, cara. Desculpa aí, cara. Ele ficou no chão, mano. Desculpa aí, cara. Opa, cara. O carro não cabe. O carro buga, mano. Vá. É pra cá. Só vai. Vá. Então, a gente vai de novo pra aquele lugar de gelo que fomos no último episódio do meu vídeo, galera. Eu acho que no antigo penúltimo do cura. Direção segura com cura o player. Exatamente. Daí ele explode o carro, saibando, porque é, mano. Cara, eu tô olhando muito a pedra aqui, mas eu acho que dá pra passar. Não, acho que dá sim, mano. A gente ali é pela direita ou pelo meio e depois pra direita. Acho que dá. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Ah, não. Aqui, aqui, aqui. Aqui, ó. Yes! Yes! Boa, André! Nossa, tá muito escuro, mano. Sim, meu. Eu jogava que não ia dar, cara. Partiu agora. Começaremos agora a nossa jornada até o Bilu. Quem pensaria que Bilu mora no gelo? Né? Bem, alguém que não tem conhecimento. Alguém que não sabe que Bilu... Agora, busca de conhecimento sobre os machados mais raros do local. Os machados biluzados. Tipo, o machado ET. Machados voadores. Pensa o machado ET, cara. É, mano. Desde 1900. Todo mundo fala dos discos voadores, mas nunca falam dos machados voadores, que também eram muito corridos durante muito tempo. Aconteceu bastante, né, cara. E é esse que nós estamos procurando. Ah, cara. Machado voador era... Mas, na real, era como eu podia dizer pra você. Era um evento, assim, bem comum, porque os lenhadores ficaram bravos e eles jogavam os machados. E daí eles vieram confundidos com o OVNIs, porque eles voavam forças muito fortes. Cara, pensa um lenhador de 210 quilos de músculo, tacando um machado, André. Imagina que massa, mano. Pensa o Chuck Norris. 360 no Scope de machado. Nossa. 360. Tem alguém seguindo a gente, cara. Olha lá pra trás. Ele tá se escondendo. Mas a gente... Mas eu vi ele. Olha ali. Olha ali. Eita, eita. Eu tô vendo. Cara, a gente ia vir pra cá e se ele não souber do segredo... É aqui, galera. Tem uma marcação. Abre. Vamos, Kuro. Entrei. Oh, meu Deus. Uou. Uou. Que caralho. Caraca, mano. Caralho, que foda. Meu Deus. Qual que é o Bilu, mano? Eu não sei. Cara, eu acho que nenhum deles é o Bilu. Mas eles sabem o paradeiro de Bilu. Caralho, que foda. Isso aqui, meu. É muito bonito. Eu lembro do escrito falando que ele sabia como alimentar eles. E provavelmente se você alimentar eles, você ganha alguma coisa. Então a gente tem que achar... Quando a gente achar qualquer comida, Kuro... Aí vai alimentar. A gente bota no carro... E traz pra cá. Cara... Olha pra cima aqui, olha pra cima. Olha essa coruja. Oi. Opa, opa. Cara, sabe o que eu acho que é aqui, André? Ahn. Eu lembro que eu te falei que tem uma passagem no vulcão? Que é super difícil de passar. Eu acho que é por aqui que é o final. Kuro. Oi. Vai pulando aqui. Vai que a gente faz aquele bug e a gente sai voando. Vai. Imagina. Às vezes acontece no Roblox. Você começa a pular um pulo em cima do outro infinitamente. Acho que não vai rolar aqui. Acho que aqui não. Acho que aqui vai ficar só dois loucos pulando. Saco, cara. Mano, calma aí. Antes de sair... Diga. Tinha seguido a gente, né? Sim. A gente virou a esquina e sumiu pra ele. Cara, a gente é muito... E ele não entrou aqui, tá ligado? Sim. Então ele não sabe. Mano, como é que a gente vai alimentar essa galera? Eu... Com pão. A gente precisa... Tenta machadar coisas. Acho que não dá matar esse cara aqui. Morte. Morte. Machadada, machadada. É, a gente tem que descobrir agora como alimentá-los. Como alimentar os três aldeões famintos. Como alimentar os três seguidores de Bilu. Pra quem sabe nos levar mais perto de Bilu. E ó, esse símbolo que procuro. Esse símbolo desse pássaro é o que a gente deve procurar, mano. Exatamente. Bora sair? Vamos. Será que o escrito vai estar lá ainda? Não sei, vamos ver. Nhek. Nhek. Calma aí, calma aí, calma aí. Chegamos aqui? Dá uma olhada, olha aí. Acho que não tem ninguém, mano. Nossa, cara. André. Oi. Quer te falar, eu fui viajar pro outro lado. Você tá ligado? Lá do outro lado que tem os caminhão. Hã? Sabe os outros lados que viam de caminhão? Sim. Me disseram que tem uma árvore, cara. Que se você cortar, você consegue fazer um caminho pra ir pro pântano. Vamos? Shrek! Meu pântano. Meu Deus, sim, cara. Nossa, juro aí. A gente tá com o último machado já daqui. Sim. Então acho que tá na hora da gente migrar pra uma nova terrinha. Vamos lá, vamos pra novos locais. Vamos entrar no meu carro, vamos lá pagar 100 pila e vamos atravessar aquela ponte. Vamos, cu. Acho que tá na hora. Tá na hora. E a gente tem que achar comida, mano. Sim. Comida pros seguidores de Bilu. Precisamos de pão e vinho. Uhum. Ungidos pelo senhor Bilu. Nossa. Nossa. É pudim e pizza. Igreja Universal do Reino de Bilu. Não, mas é pudim e pizza daí. Igreja Universal do Reino de Pudim e Pizza. Pô, imagina que massa uma mista com pizza, mano. Nossa, pensa. Nossa. Nossa, cara. Pensa. Mano, que loucura. Na hora que você vai comer aquele pãozinho, não é um pãozinho, é uma calabresa. Vou abrir uma igreja. Vou abrir um culto. Culto a Bilu. Culto a Bilu. Nossa, partiu. Que horror. Os cultos são horrorosos. Não é legal, galera. Aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos, cu. Será que é bom pegar meu carro? Acho que dá pra sair no seu mesmo. Dá, dá pra ir no seu. Dá pra realocar pra lá, minha casa? Realocar? Não, lá não dá. Lá não tem espaço pra casa. Lá só dá pra viajar. Infelizmente, a área residencial é essa aqui. Entendi. Nossa, tem 100 pilas sempre que for pra lá. Sim. Ah, deve chegar um momento que é baratinho, né? É. Nossa, na verdade, pra gente ir 100 pilas já é de boa. Eu tô vendo uma ilha lá longe com árvores. Eita. É, dá pra ter uma ilha. Ah, é verdade, né? Será que lá é o pãozinho? Nossa, aquela casa daquele cara com um muro, mano. Até cerca. Sim, meu. Caraca. A casa dele é muito tensa. Os caras são ricos, hein? E quando você foi no vulcão? O que você encontrou lá? Cara, árvores vermelhas. Árvores de lava. Deixa eu pagar 100 pila aqui. Dá um dinheiro? Isso é deal. Tem pelo seu machado. Nossa, tem uma plaquinha ali dentro. O que tá escrito? Não sei. Hang in there, baby. E é um gatinho numa cordinha. Que fofo. Eu achei uma mensagem... Opa. Uma mensagem, tipo, escondida lá na loja. Atrás dos barris. Era, tipo... Não tem nada a ver, assim, falando de alguém. Caramba. Falava o quê? Não sei quem come areia. Epa. Não é pra deixar esse cara aí no banheiro antes de você. Comer areia? Era tipo isso, mano. Quem come areia, André? Quem precisava comer alguma coisa? Era o nome de alguém. Era tipo o nome de player. Mas quem é que precisava comer alguma coisa? Parei. Sei lá, mano. Não me pergunta. Ué, aqui acaba a rua. Mas relaxa. Tem mais... Ah, verdade, André. Vou te mostrar o easter egg. Ah, easter egg? Aham. Você perguntou onde eu consegui o Juca. O Juca? Eu vou te mostrar onde eu consegui o Juca. Eu quero um Juca. Quem não quer um Juca, né? Cadê? Falou em chegando. É por aqui. Juca. Juquinha. Aqui. É desse lado aqui. Cadê? É pra estar por aqui. Cadê o Juca? Ali. Ali. Ali, ó. O que é aquilo? É uma casa de bruxa? É a casa do Juca? Entre. Uou. O que mais tem aqui? Cara, tem dinamite. Eu não sei pra que serve dinamite. E eu sei pra que serve. Pra quê? Pra explodir aquelas pedras. E cara, escuro. Oi. Can of worms. Dá pra pescar? Não, cara. Será que se a gente levar isso pros caras pra eles comerem? Minhoca, André? Minhoca, cura. Isso aqui é da minhoca pra eles? Quanto custa uma minhoca? Na real, eu acho que a minhoca é feita pra você conseguir o peixe pra dar pra eles, cara. Pode ser. Mas eu sei que era super caro. Eu juro que eu não sei. Quanto que é isso aqui? Acho que era 10 mil a minhoca, cara. Não lembro. Eu não tenho de preço pra comprar o Juca. Eu não posso nem ver, tipo, o negócio aqui. É o Juca é caro. Ah, então... Nossa, eu tô com uma... Sei lá, uma plantinha na minha garganta. Uma plantinha? É horrível. Sei lá, mano. Um couro. Ó, deixa eu ver. Onde que é a árvore? Isso aqui tem uma árvore que a gente derruba e dá pra ir pro pântano, cara. Tem que procurar uma árvore bem shrek. Uma árvore alta ali. Achei. Ah, é essa? Peraí, deixa eu só dar uma olhada aqui. O pântano ali em cima, na esquerda? Acho que sim. Não, acho que não. Aqui na direita não tem nada aí, mano. Eu sei que me disseram que tem uma árvore aqui, cara, que dá pra você seguir pro pântano. Tem que derrubar uma árvore e arrastar pra cá. Pra gente poder subir nela. Entendi. Vamos lá, então. Essa aqui mesmo. Você bate ou eu bato? Que a gente não tá na whitelist. Ah, vamos botar, né? Rapidão. Beleza. Como é que eu boto? Whitelist, cru player. É, o menu, o whitelist, clica em mim. Caso 8. Close. Fica na mesma linha que eu tô, pra ir mais rápido. Vai, curo. Vai, curo. Toquinho, dois toquinho. A gente tá com a melhor parada, ó. Beleza. Ó lá, ó lá. Só arrastar. Ele pega na ponta, você pega no canto. Poxa. Boa, curo. É, mas eu não peguei. Aham. É sério. Você tacou pra trás. Ah, taquei mesmo. É, eu taquei a madeira pra atrapalhar a nossa visita ao Shrek. Não, eu consegui querer. Eu consegui. Eu fiz por querer, André. Você sabe disso. Nossa. Ah, fui eu mesmo. Poxa. Ah, mas palma aí. Nossa. What? Foi eu, foi eu. Você deu uma bica. Você deu uma bica na madeira, mano. Pois é. Ai. Agora a madeira me deu uma bica. Poxa. Não dá risada. Calma aí. Eu tenho... Eu sei como faz. Vai, vai, vai. Você tem que ir nas pontinhas. Eu já fiz uma vez isso. Calma. Deixa eu fazer aqui essa parte. Talvez bata no carro, mas eu não tô nem aí. De boa. Se quiser eu tiro ele. Não, tá indo. Você tem que ir rodando ela. Rodar ela vai. Opa, acho que já vai, hein. Acho que já dá, hein. Opa, vamos lá. Opa. Putz, quase. Pera aí, deixa eu tentar. Vou empurrar um pouquinho aqui. Tá indo, tá indo. Consegui. Pá, curo. Poxa, André. Aí. Tão perto, mas tão longe. Não, tá perto. Eu já arrumei de novo. Acho que agora vai. Tão perto, mas tão longe. Tão perto, mas tão longe. Pula. Aí, vamos, vamos, vamos. Daí não é aqui, tá ligado? Ah, tem que ser aqui. É uma estradona, cara. Cara, a gente viu os caras do Bilu. Já vamos ver o pântano do Shrek. Nossa, esse episódio tá muito lindo. Faz o urro. Eu não sei. Somba da manhã. Faz o urro. Faz o urro. Ó, ó. Eu acho que é pra cá, né? É a chamada da chinelada. É pra cá, é pra cá. A gente podia ter conseguido... Cara, tinha que ter um jeito de trazer o carro, porque é muito grande esse caminho, né, cara? Pois é, mano. Eu acho que vai... A árvore vai ser monstruosa, mano. Uma árvore de cebola, Shrekosa. Árvore cebosa. Será que a gente vai encontrar o Bilu ou vai encontrar o Shrek? Não sei. Shrek. Nossa, cara. Eita. É subindo ali. Sim. A gente vai pra uma montanha. Olha, tira o zoom pra você ver. Tem uma montanha lá. É o vulcão. Mano, por nós estamos indo. Eu não sei. Eu tô querendo saber também. O curo tá de noite. Somo da manhã. Tá escuro o jogo também. Eu chamei você de curo, André. Não, mas eu tô com... Você me chamou de curo? Chamei. O que tá acontecendo? Chegamos, André. Eu tô vendo. Caramba. Ele tem gases. Ele tem gases batulenses. Cebola. Será que mata? Meu Deus. O pântano. Será que esse gás mata, André? Não sei. Tô preocupado agora. Ah, curo. E agora? Porque eu sei que na água a gente perde vida. Mas é o pântano. Bota o pezinho. Shrek? Eu tô indo. Não, pode entrar. Vem, vem. Pode vir. O Shrek nos deu a benção no pântano. Eles nos permitiam a entrada. Nossa, André. Olha essas árvores, cara. Olha isso. Elas são... Nossa, é aquela árvore grandona ali. Cara, olha essa atmosfera do pântano. Mano, deve ter um bicho aqui, cara. Tem que ter. Tem que ter o Shrek. Tem que ter o Shrek. Daí dá um jump scare, assim. Caraca, mano. Quanto será que dá uma árvore dessa, cara? Será que é valiosa? Cara, tem que ser, mano. Cara, são muito verde. Mano, como é que a gente vai trazer elas pra lá? Eu não sei, cara. Nossa, cara. Nossa, vamos explorar isso aqui, cara. E pior, vai ter que trazê-las daqui até o carro. E do carro até a parada. Sim. Tem uma caverna. Tem. Tem uma caverna. Vamos entrar. A gente pegou o machado, mano. É lá que tá o Shrek. O Shrek está nos esperando na caverna. Certeza, mano. A caverna de Shrek. Será que é lá que a gente vai encontrar comida, cebola, pra dar pros seguidores de Bilu? I don't know. Olha isso, cara. Let's see. Cara, tô com muito medo. Mano, eu tô tremendo, couro. Cebola chega a tremer. Cara, esses gases. Cara, se tem caverna, é porque vai ter o Shrek, mano. Tenho certeza. Tem. Olha, galera. Eu juro pra vocês que eu nunca vi na internet sobre isso. Aliás, o Curo que me falou. É, me falaram que se eu derrubasse uma árvore, dava pra vir planta. Eu não tinha vindo também. Mas eu juro que é Shrek. Eu juro. Tenho certeza. Mas a gente tem machado, mano. O que pode dar de errado? É, o que pode dar de errado? Só machadar. Ah, eu tô com uma música. Para. Parou a música. Parou a música pra mim. Parou também pra mim. Ó, tem uma saída ali. Tem uma saída. Vou ficar esperto. Mas ele dá para ser um jump scare assim do nada, tá ligado? Eu tô com muito medo também. Parece muito cenário pra isso, cara. Parece tipo muito que não vai dar pra chegar até ali, tá ligado? Sim. Ui, que agonia que tá me dando. Aí, mano, também, cara. Dá uma tarde, mano. Sim, cara. Ai, Curo, vamos chorar, Curo. Calma. Vamos lá. Aí. Mudou a música. Mano, olha essa luz, cara. Olha esse sol, mano. É tipo cinema. Caramba. Onde que a gente tá? Tá uma música diferente mesmo. Nossa, André, olha onde a gente tá. Caraca, mano. A gente tá em cima da montanha. Sim. Olha, eu consigo ver a cidade inteira daqui. Vem pra cá, vem pra cá. Tô indo. O que será que tem mais pra cá? Tem aqueles paralel... Tem o Pau Brasil. Sim. Mano, será que aqui é um caminho que não precisa apagar? É... André. Mas calma, a gente tá num lugar que eu acho que não dá pra vir em carro, nem 20 pessoas. É, eu tô pensando nisso, cara, porque... Curo. O quê? E como subir mais? Tem. Curo, eu acho que isso é uma jornada espiritual. Nossa, vamos. O sol, a música, tá tudo levando a isso. Vamos agora. Abaixe seu machado, Curo. Pois o que a gente vai usar agora é o coração. É o amor. É o amor, mano. Siga seu coração e você realizará todos os seus sonhos. Olha as árvores de lava lá em cima. Vai, Curo Player, 2016 e 2016. Mano, que aventura. Sim, cara. Estão procurando a gente. André, André. Dá uma olhada lá no canto. Acho que tem uma caverna ali. Dali, ó. Ó lá. Nesse canto aqui, ó. Onde dá pra ver. Uma coisa que é pra gente explorar lá, ó. Uma caverna ali. Onde? Lá, na minha reta. Pra onde eu tô olhando. Ah, tô vendo. Tem uma caverna, outra coisa pra explorar. É, e tem que subir de madeira. Bom saber também. Sim. Caraca, galera. Caramba, cara. Ó, eu tô vendo o vulcão ali. Nunca fui. Mas é outro caminho. Pode ver que é pra cá o caminho. Já tinha ido no caminho, pelo menos. Agora, esse? Esse aqui... Esse aqui é diferente. Não dá, mano, pra subir. É muita subida. Sim. Fiquei lá pelo pântano. Eu tô achando que aqui é o caminho. Cadê eu? Dá pra ver um tênis embaixo da arbustia. Maria Chiquinha. Maria Chiquinha. Abre a porta, mariquinha. Ó, ó. Desenterei. É areia. Areia. Eles comem areia. Não deixem utilizar o banheiro antes de você. É verdade, cara. Aquela... É que eu não mostrei no vídeo a placa. Mas o cara come areia. Eita. Estamos na areia. Estamos na areia. Areia arenosa das areias arenosas. Parcourou, eu tô me sentindo fazendo uma peregrinação, cara. Sim, cara. A gente tá viajando aqui, meu. Tem que cortar madeira o quê? Nós vamos fazer uma jornada espiritual xamânica. Xamânica. Xamã. Tá. A gente vai ter uma... Ó, tem parece que mais coisa pra escalar ali, ó. Onde? Opa, parkour? É. Tem um parkour. Mano, é, é. É um parkour. Mano, a gente vai, tipo, subir atrás. A gente vai pra trás do vulcão. Sim, cara. O que será que tem ali? Mano do céu. Meu, eu tô muito curioso, cara. É a primeira vez que eu chego tão longe, assim, no mapa. Tipo, é uma coisa que a gente não tava programado fazer isso, galera. Não, a gente só ia ver o easter egg lá do Bilu. É. Putz. Nossa, você conseguiu, mano. É de boa. É sai andando e pula. Porra. Ó. Eita. Mano, acho que você pulou na minha cabeça, na verdade. Não, ali, ó. Ô, louco, mano. Mas eu fui porque eu pulei em você. Caraca. Bem. O poder do coração. Ah. Tem que ir bem na pontinha. Nossa, é difícil pra caramba, mano. Uhum. Não sei como é que eu consegui. Acho que quando a gente tá junto um do outro, a gente consegue melhor. Parece que um pula no outro, ó. Fica aqui, ó. Quer que eu tente pular contigo aí? Não, não precisa. É que eu tenho que tomar a distância. Ah, tá. É um pontinho certo. E olha aquela caverna ali, André. Dá pra ver ela já daqui. Nossa, é verdade. Cara, esse mundo. Aí. Vem a cor, vem. É bem de pontinha, mano. É tipo com o joelho. Peraí que eu pulei muito antes. Poxa. Vai, vai, vai pulando, vai pulando. Aí. Boa. É, não é tão, tão antes assim. É tipo um jeitinho. Tudo certo pra fazer. Vou pular no amigo. Mancado. Ah, eu te espero, não é mesmo. Não, daí você vai sem mim, assim, não é? Não, imagina. Cara, eu tenho o maior medo. Cadê o maior medo? Mas, mano, tem que explorar junto, cara. Sim, meu. Por que os inscritos não viram a gente? Porque o que é assim? Massa, perignação com eles. Sim. Tem que demorar, né? Na real, cara, a gente despistou um cara que tava seguindo a gente muito hard. É. Vai, curo. Vai, curo. Dá a mão. Tô indo pegar a sua mão, André. Agora. Bela puxada, você tem uma puxada muito forte na mão. Eu falei agora, eu puxei mesmo. Vixe, tem mais coisa. Cara, é muito pulo. Parece que vai cair umas paradas na gente aqui, né? Sim. Tipo o Jona Jones. Opa. Boa. Eita, nós, e agora? Aqui, aqui. Tem um caminho aqui. Ah, olha. Mano, que escalada, cara. Sim, meu. Tipo. Olha, já pegamos o jeito, mano. Olha esse curo, menino. Olha nóis, cara. Sim, meu. Olha só isso aqui, como se fosse papinha de bebê. Papinha de neném. Não que eu subava papinha de bebê. Tá, e agora? E agora? Tá, deve ter um segredo por aqui. Procura para as paredes. Vou procurar. Procura aquele pássaro. Pássaro? Era tipo um pássaro vermelho escrito. Cara. Hã? O quê? Saiu tipo coisa de lava aqui uma hora. Tipo, a partícula. Ah, não. A gente tá bem do lado do vulcão, cara. Nossa. Mano, tenta... Cara, se eu fosse o criador do jogo, eu botaria um segredo aqui. Sim, meu. Porque eu posso ter como chegar aqui, cara. Tem que ter um segredo. Não, eu... Foda que tem como a gente plalar em cima do outro, entendeu? Mas, poxa. Mas ainda não ia dar pra subir pra parte de cima. Entendeu? Pois é. Puts, cara. Cara, será que tem que trazer um tronco aqui? Puts, não sei, meu. Acho que não. Será? Acho que sim, mano. Mas como é que vai subir com o tronco aqui, cara? Ah. Quer que eu tente? Eu tento. Me dá um pezinho aqui, que eu vou ver se do outro lado ali tem coisa. Beleza. Tô chegando aí. Só pra saber se o caminho é aqui ou ali. Beleza, tô chegando aí. Relaxa. A gente vai até onde der, é só pra ver. Mas se tiver coisa legal, eu espero que tá nós dois. Não se preocupe. Mano, que louco. Deve ter, tipo, sei lá, algum item que você... Vai, pula, pula. Peraí. Preciso estar em cima de você. Nossa. Quase bebeu. Vai andando pra frente. Nossa! What? What the fuck? Cara, a gente é muito cagado. Como? Não sei. Mano, peraí, calma. Será que é pra cá? Não. Cara, tem um caminho pra ali, tá vendo? Você quer tentar ir ali? Será que não é do outro lado? A gente pode tentar voltar depois com esse poder aí. Sim. Cara, foi muito cagado isso que a gente fez, meu. Eu não acho, cara. Cara, você que sabe. Vamos lá. A gente veio dali, tá ligado? Sim. Eu acho que é pro outro lado. Vamos tentar fazer isso do outro lado. Porque a única coisa que não dá pra ver daqui é atrás dessa parada aqui. Você quase me derrubou. Agora, atrás do vulcão, eu acho que tem coisa, mano. Também acho. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. A gente tenta fazer isso de novo, mano. Sim, cara. Foi muito tênis. Cara, como é que a gente fez isso, mano? Eu não sei, cara. A gente foi junto. Caraca. Você viu? Você precisa de amigos pra completar sua missão. É, eu falei do coração, mano. Por isso que eu falei pra guardar o machado. Porque a gente chegou ao coração. Esse jogo te ensina que você não consegue enxergar a lugar nenhum seus amigos. Caraca, mano. Vai lá. Vai, vai pulando, vai pulando. Ando pra frente. Tá. Eu lembro que, tipo, eu meio que... Sim, tipo, do nada a gente voou pra cima da pedra. Os dois. Mas a gente fez muito sem querer de primeira, assim, tá ligado? Sim, cara. Foi muito, tipo, hã? Tá ligado? Sabe o que eu vi que aconteceu? Eu tava já em cima e daí eu caí dentro de você na volta. Eita. É. Eu não consigo subir. Vai só segurando W e espaço, mano. Eita, você tá quase subindo. Vai, André. Quase. Agora eu volto um pouco e bugo um T na... Quase, quase. Ai. A gente tem que, tipo, se bugar, mano. O poder do bug, do Bilu, mano. O conhecimento do Bilu. O poder do conhecimento. Cara, é verdade. O Bilu que buga as coisas. Então, o conhecimento dele é o bug, mano. Cara, tamo chegando a coisas transcendentes aqui, mano. Nossa, eu tô começando a bugar. Tô com medo de sair voando. Vai assim, ó. Vamos nesse canto aqui, ó. Pode ser. O canto não tem aquele bug? Não, é no Rush isso. Ah, é verdade. Mas aqui eu acho que vai ser mais fácil a gente ficar no mesmo lugar, tá ligado? Ó, vai em cima de mim. Ó, agora tenta, tipo, pular e cair dentro de mim, tipo, na caída. Sim. Quando eu estiver voando. Vai, Kuro. Nossa, cara. Vai, Kuro. É o bug, é o bug. A gente tem que tentar entrar um dentro do outro, cara. Tá uma música de escalada. Sim, meu. Vai. Nossa, minha cabecinha passou. Ah, a gente quase bugou. A gente quase bugou. Eu vi. Eu senti. Vai. Meu Deus! Caraca, mano. Cara, que tesão. Vamos de novo. Nossa, vai ter mais, mano. Cara, a gente vai dominar essa técnica. Caraca, sim, mano. Aos poucos entenderemos. É, tem que ficar, tipo, saindo e voltando, tá ligado? Pra cair junto. Eita. Aí, ó. Eu fiquei meio preso ali. Eu sei que, tipo, eu prendi do nada, eu subi ali pra cima e você veio junto, cara. Ó, o de cima, quando tiver, tipo, assim, tenta sair e tentar entrar rápido. Joga logo depois, tipo, no ar ainda, voltar pra onde você tava. Tipo, isso. Daí você meio que entra em mim, assim. Se o timing vai certo, a gente buga pra cima. Eita. Vai, vai. Como é que a gente, como é que, cara? Cara, eu não sei. A gente fez duas vezes isso já, cara. Isso é algo que, tipo, se eu visse alguém falando, eu ia ficar, nossa, como é que é isso? Como é que o cara faz isso, tá ligado? Não, foi ali. Ui! Ai, meu Deus. Ai, eu fiquei. Puts, André. É que, daí aqui de cima, daí dá pra pular sozinho. Eu vou pegar você, peraí. Nossa, que mancada, esse vagabundo. Não, falei que, tipo, dá pra pular sozinho, mas eu vou te buscar. Nós vamos subir sozinho. Cara, eu não sei. Sei que a gente vai conseguir bugar isso aqui. Vamos subir os dois. Opa, quase fui, mano. Vai, curo. Vai, André, vai, curo. Nossa, eu quase entrei pra dentro da terra, mano. Nossa, toma cuidado. Isso não ia ser legal. Não. Ia ser, tipo, o contrário. Você aqui pra baixo. Né? Você, não, peraí. Ia ser o contrário. Pra baixo. Não só aqui pra baixo. Vai. Tô, tô sarrando. Sarrando que vai, mano. A gente vai conseguir. Vai. Ai, meu Deus. Cara, eu, se eu subir, a gente pode subir os dois, meu. Sim, é possível. É muito possível. Nossa, eu quase buguei pra dentro, mano. Eu muito quase buguei. Nossa. Vai, curo. Você tá me achatando. Tô te achatando. Ui. Cara, esse buguei é tenebroso, mano. Tô sentindo que eu posso cair do mapa também. Também tô sentindo uns negócios assim. Nossa, mano. Foi quase aqui. Ai, nossa, a gente quase fez. Sim. Meu Deus. Me dá um abraço, cara. Me dá um abraço, cara. Me dá um abraço. Galera. Cara, olha o que a gente chegou. Essa foi a primeira parte, na verdade, da nossa grande jornada espiritual para trás da montanha. Eu espero que a gente esteja indo para o caminho certo. Exatamente. Porque o próximo episódio, a gente não vai ter tempo pra ler os comentários, a gente já vai continuar agora, mas a gente tem que, né? Sim. O vídeo fica muito grande. Não temos como postar tão grande. Exatamente. Fiquem ligados para o próximo episódio, onde continuaremos a jornada espiritual para trás da montanha. Até a transcendência. Falou. Falou.